Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muita luz, muita paz, muito amor no coração de cada um de vocês. Pra você que não me conhece, eu me chamo Lídia Luz. Sou taróloga, vidente, cigana de etnia, tá, gente? Pra você que já me conhece, como sempre, muita gratidão, um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Gente, hoje vamos descobrir se aquela pessoa que você está pensando aí, tá? Quem te magoou, mentiu, traiu, será que essa pessoa vai pagar tudo o que ela fez? O que é de merecimento dessa pessoa? Será que ela vai pagar por isso? Vamos descobrir? Vamos lá. Faz uma oração, tá? Se conecta com a espiritualidade, ao seu modo, à sua religião. Fala com seu anjo guardião. Caso não esteja preparado, dá um pause no vídeo, relaxa, toma uma aguinha, tá? Depois volta. Caso queira, coloca um copo com água na mesa e se concentra pra escolher, tá bom? A tiragem correta, o montinho correto, tá certo? Gente, eu peço, gente, humildemente, meus amores, me ajudem. Podem dar um likezinho, curte o vídeo, tá? A maioria assiste, gosta do vídeo, tá? Mas esquece de dar um like, esquece de curtir. Isso, às vezes, prejudica o desenvolvimento do canal, tá bom, meus amores? Quando você curte, o YouTube vai te enviar novos vídeos. Quando eu postar, né, eles vão soltar o vídeo, tá bom? Então, eu agradeço mesmo de coração. Ativa o sininho também, tá certo? Vamos lá. Olha. Um, dois e três. Eu vou estar tirando três cartas de cada montinho, tá? Eu creio que irá dar um pra vocês verem. Eu vou marcar aqui pra não ter dúvidas. Olha, pedrinha. Não, vou botar algo maior pra ficar melhor. Essa pedrinha. Deixa eu ver. Esse cristal. E a pedra vermelha. Pronto pra mudar. Um cristal. Dois. Essa pedra aqui, a transparente, tá? E três, a vermelha. Mentaliza e escolhe. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta e escolhe, tá bom? Número um, dois e três. Já decidiu. Vamos lá pro vídeo não ficar muito grande. Pra quem decidiu ficar com o número um, vamos ver o que está reservado pra essa pessoa. Vou chegar pra cá, tá, gente? Pra ficar melhor a leitura. Vou tirar três cartas. Três cartas. Olha. Então, vamos lá. Aqui quer dizer. Não adianta. Olha, gente. Essa carta aqui. Ô, gente. Essa... A época fica a posição trocada. É horrível pra mim. Olha. O que quer dizer? Não adianta você fazer o mal. Achando que vai se safar, tá? Não adianta você prejudicar. Achando que vai sair impune. Porque existe a justiça. Tanto dos homens quanto celestial. Então, essa pessoa está passando... Já está passando por um processo de justiça. Ela vai pagar por todos os atos cometidos. Isso não vai demorar. Ela já está entrando nesse processo. Mostra aqui uma grande nuvem. Problemas. Essa carta. Ela é uma carta. Ela pode ser positiva. Mas quando ela sai invertida, ela mostra que a pessoa está passando por problemas. Tanto financeiros como sentimentais. E provavelmente vai entrar em uma fase de problema de saúde, tá? Então, tudo que foi feito vai ser julgado. E de acordo com o merecimento dessa pessoa, ela vai pagar. E a cobrança, principalmente do lado espiritual, é grandiosa. Então, meu amigo. Então, minha amiga. Eu te aconselho. Não fique apegada a esses sentimentos de rancor, de vingança. Caso você esteja. Pode não ser o seu caso. Porque o tempo se encarrega, tá? De dar a cada um de acordo com o seu merecimento. E essa pessoa já está pagando pelo que ela fez. Não só a você, quanto a outras pessoas. Ela já está passando pela justiça divina. E com certeza, a vida dela não está nada legal. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Vamos aqui, olha. A cartinha foi essa aqui, a número 2. Vou tirar aqui. E vamos ver o que está reservado para essa pessoa. Olha, as cartas que saíram. Deixa eu mostrar. Tá bom? Olha só. Nossa, aqui está passando uns carros, gente. Nenhum volume, misericórdia, assim. Não ligue não, viu, gente? Que é assim mesmo. Olha só. Para quem escolheu esse motinho, aqui está dizendo que essa pessoa seguiu caminhos achando que ia achar felicidade. Ela estava em busca da felicidade amorosa, de novos relacionamentos. Ela achava, ela achava, ou acha ainda, pensa ainda, que não estava feliz, mas foi engano. Tá bom? Ela perdeu a força em meio caminho. Ela já está pagando, tá bom? Por algumas atitudes que fizeram tanto você, provavelmente, e outras pessoas. Porque, pelo que me parece, ela não fez só você o mal. Ela não te magoou. Não magoou só você, mas magoou outras pessoas. E ela está, olha, passando por apertos. E ela vai pagar. Pagar e pagar. Muito caro. Ela vai sofrer, né, gente? Se ela te fez o mal, aqui mostra que ela já está pagando. Tá certo? Olha, com o mesmo mal. Aqui mostra que na vida amorosa não há felicidade. Se ela está em um relacionamento, está vivendo de aparência, ela não está bem. Ela está tendo problemas, falta de interesse, falta de harmonia, tá? Então, essa pessoa já está colhendo os frutos que ela semeou ao longo da vida dela, tá bom? Vamos ver aqui, gente, o que está acontecendo com essa pessoa do terceiro montinho, tá? Vamos lá. Aqui, gente, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui está dizendo que essa pessoa, olha, provavelmente, me parece que ela já está vivendo outros relacionamentos, né, ou outra família. Mas, o que ela está passando agora é só ilusão, tá? Ela não vai continuar nessa instabilidade, caso ela esteja passando por um momento de tranquilidade. achando que está vivendo bem, né, na opção que ela tomou, que ela escolheu. Por quê? Saiu a carta do sol mais invertida, quer dizer, o tempo vai fechar pra ela, as coisas vão começar a mudar, tá? Mostra aqui, ó, muita influência espiritual na vida dessa pessoa. Mostra também que, provavelmente, ela está sendo dominada, né, por magia. Essa carta também pode representar isso. A carta do feitiço, a carta da magia, né, trabalho feito pra segurar a vida dessa pessoa. E, quando essas coisas acontecem, a pessoa não consegue ser feliz de verdade. Então, se ela te fez um mal, ou pra alguém, ela provavelmente já está colhendo também o fruto disso. E, se ela não estiver colhendo, ela vai colher, né? Aqui mostra que, se ela te deixou, ou se ela está pensando, né, em se afastar de você pra conviver com outra pessoa, é por influência espiritual, é porque algo foi feito, ou está sendo feito, né? E isso vai trazer total infelicidade a essa pessoa. Porque ela não vai estar ao lado de outra pessoa, porque ela ama, e sim porque ela está sendo trabalhada, cozida, entendeu? E, todo o mal que ela te fez, não adianta você semear o mal, porque você só vai colher o mal. Não adianta você semear o que não presta, tá? Os frutos só serão de acordo com o que você semeia ao longo da sua vida. Então, meus amores, o recado que a espiritualidade deixa pra vocês é que... Esqueça qualquer coisa que alguém tenha te feito, porque tudo que você semeia, você colhe. Você é o que você planta na sua mente, no seu coração. Tá bom, meus amores? Então, fique com Deus. Grande beijo, grande abraço. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.